Paralela Ladrão, ladrão, ladrão Goleirão não pode dar, o goleirão quase se poupou Lá vai Baldini, Washington Fora Olha o Souza, entrou, gol Washington Gol Do Flamengo, Washington Washington Um para o Flamengo, zero para o Corinthians Washington é o nome da fera Está aí o caçapa Baldini E o Washington, gol Washington O Souza fez o cruzamento, ele botou lá dentro 2x0 Washington é o nome dele O Corinthians está jogando Esse é o índio, lateral direito Lá vai o Coringão Esse é o índio Flamengo está vencendo 2 gols de Washington Olha aí Ganha o Souza Maldini foi, tocou para fora O que é isso, hein, mano? Porra Ele fez tudo certo, Baldini Corinthians vai para o ataque Seuza Elias Lá vai o Corinthians E Nervosismo está tomando conta O time do Corinthians está nervoso, hein Flamengo vence 2x0 Valdívia, número Lá é o Valdívia Valdívia Washington Souza 2 gols do Washington Flamengo vence O Corinthians está tentando fazer o gol aí O São Paulo venceu o Fluminense Vai entrar a Iranildo no lugar do Washington O São Paulo venceu o Fluminense Souza Tiro de meta René Tem 4 paradas aí, hein Vamos se mexer, galera Olha o chute Maldini cortou Porra Bola do Flamengo Bolão segue, vai pintar o terceiro O goleiro pegou Não pode pegar com a mão aí Ele está adiantado Vai fazer o gol, pô 15 minutos já, hein Vocês estão com medo da bola A bola não queira, mas porra Vai lá, baixinho Vai lá, baixinho Vem Já, bom Parou Vamos lá Calma, calma Calma, calma Boa bola, cabelo Já foi, baixinho Corinthians e Flamengo Flamengo vencemos 2x0 Um caçapa bateu errado Um caçapa bateu errado Vira, avião Ô, ô, ô Dá lá, dá lá Tem discussão, paga Tem discussão, paga Tem ruim não, pô Vai no cabelo, caralho Vai no cabelo, caralho Calma, calma, calma Vem de novo, vem de novo Vem, garoto Isso Boa bola, boa bola Irânildo Isso, porra Renê Souza Vai, Renê Tá na frente, porra Boa, boa, já tinha Vem, caralho Vai o Corinthians Vem Tá tomando sufoco dos caras à toa, pô Só tirar aqui Isso Olha aí Boa, saiu Vem lá, vem lá Vem lá E olha aí o gol do Chibão É gol do Corinthians O Corinthians só tem o primeiro gol Flamengo tá vencendo pro 2x1 Vai sair o Valdívia O time do Flamengo agora tá ficando nervoso Vamos lá Olha o perigo Olha o perigo Lá vai Renato Carioca Souza Souza que é volante Pegou Pegou Corinthians Tentando empate Flamengo Tentando aumentar Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai para a ré Vai para a ré Esquece, esquece Esquece que ele vem, porra É o goleiro Beira Jara, iranildo Vamos fazer o seguinte, assim que a bola tem mais um break Caçapa contra iranildo Souza É difícil, mas não conseguiu Maldini Olha a jogada Maldini vai bater para o gol Souza, vale o gol Na trave Foi na trave Vamos pro break e voltamos já